Olá amigos, meu nome é Elisete, sou cantora, compositora e DJ do programa As Vozes do Mundo na Rádio Xiga. Estamos aqui para informar que continuamos a parceria com a Central da Mídia do Brasil, veiculando conteúdos da mais alta qualidade. Trabalhamos juntos há mais de um ano com excelentes resultados na comunidade brasileira do Japão. Um abraço a todos e tudo de bom!